Ladies and gentlemen, outliers. Alguns dias atrás, alguma pessoa aqui me perguntou no Instagram, você ficaria com uma gordinha? Eu não disse nada. Ao mesmo tempo, eu disse tudo. Desde então, eu recebi várias mulheres aqui no meu Instagram dizendo o seguinte, ai, nossa, seu nível é tão alto assim, nada a ver. Você não toparia diminuir o seu nível por uma pessoa que você ama, que você gosta? O seu nível é tão alto assim, nossa, que cavalo, brincadeira. Pera, é boa, fala assim. Eu disse, olha, quer saber? Nesse caso, sim. Inclusive, eu estou vindo aqui me retratar com vocês, quando eu me contradizo, eu sou homem para voltar aqui e falar. Eu respondi, graças a você, meu nível não é mais o mesmo. Ele acabou de subir, tá bom? Odeio gente hipócrita. Eu não sou arrogante, trato todo mundo muito bem, mas como toda pessoa, eu tenho as minhas preferências. Qual o problema em vocês respeitarem isso? Você também tinha quando era mais nova, e provavelmente tinha inúmeros caras correndo atrás de você, não é mesmo? Será que você olharia para mim quando eu era um bosta? Eu já tenho a resposta. E não vem com balela e conversa fiada, bonita, para o meu lado, porque eu não caio nessa. Eu não fiquei rico porque cresci acreditando em palavras doces. Para, para, para tudo. Eu sei que é chato te interromper, mas eu criei esse canal com o intuito de guiar pessoas na direção certa para a liberdade financeira usando a internet. Eu trago o conteúdo apenas de quem vive do marketing digital raiz, assim como o Finch, o Kaique, o Italo e muitos outros que fizeram fortunas com PLR. Também já fatura alguns dígitos por mês com PLR. E para continuar entregando conteúdos milionários para vocês, decidi disponibilizar diversas estruturas PLR já validadas e testadas, para você alterar como desejar. Para ter acesso é só clicar no link da descrição. Pois é, não, você não, Daria. É por isso que hoje eu vou escolher mesmo. Ah, eu adoro escolher. É muito bom. Você sabe como é, né? Tem números caras à sua disposição, rastejando no chão, se autoestima, suplicando pela sua atenção, curtindo as suas fotos, mandando foguinho nos stories. Pois você escolhe todo santo dia. Eu também vou escolher. Ao contrário dos caras que rastejam até você, eu passei 205 finais de semana em casa. Eu falo duas línguas, viajo o mundo, sou independente, bonito, inteligente. Faço um milhão até com o celular 2G dentro de uma caverna. Cuido do meu corpo, da minha saúde. Sou obcecado com produtividade, biohacking. culto. Leio livros. Não me misturo com qualquer tipo de pessoa, só com aquelas que têm uma visão igual ou maior que a minha. Você acha que eu vou me contentar com pouco? Sinto muito. Continua aí com esses caras desesperados, esses caras que não têm autoestima nem pra ir no shopping sozinho. Agora, pra ter um cara como eu, vai ter que ralar. Esse cara que você viu aqui atrás, uma foto antiga minha, tinha a mesma ambição. Eu posso dizer que a ambição dele era até maior do que a ambição desse cara de hoje. Uma vez eu me lembro até de ter uma apaixonite com uma menina da escola, que eu acabei vendo ela 10 anos depois. Mandei uma mensagem no WhatsApp. Ela perguntou quem era. Eu disse. Daí eu expliquei pra ela qual era o meu estilo de vida. Eu trabalho muito. Eu sou obcecado com dinheiro. Com a vida que eu quero ter. Resposta. Eu recebi um bloqueio dela. Hoje, ela me assiste aqui. Bu! Então se eu vou escolher, eu não só vou escolher, como eu vou gostar muito disso. I will enjoy it. Como se fosse o Thanos falando. Lembra daquela cena? I'm gonna enjoy it. Very, very much. Para, para, para tudo. Eu sei que é chato te interromper, mas eu criei esse canal com o intuito de guiar pessoas na direção certa para a liberdade financeira usando a internet. Eu trago o conteúdo apenas de quem vive do marketing digital raiz. Assim como o Finch, o Kaique, o Italo e muitos outros que fizeram fortunas com o PLR. Também já fatura alguns dígitos por mês com o PLR. E para continuar entregando conteúdos milionários para vocês, decidi disponibilizar diversas estruturas PLR já validadas e testadas. Para você alterar como desejar. Para ter acesso é só clicar no link da descrição. Por isso, para vocês que um dia me recusaram e para você que acha ruim eu poder usar o meu poder de escolha, assim como você tem direito, livre arbítrio, está aqui a minha mensagem para você. Detalhe, para que fique claro, quando eu falo não está no meu nível, não quero dizer nível financeiro, eu seria um idiota de ligar para isso. Nada a ver uma coisa para outra. Que fique esclarecido. E para você homem que me segue, que trabalha os feriados, está trabalhando hoje inclusive que é um feriado, fui saber que era hoje de manhã. Eu nem ligo para essas coisas. Para você que se esforça, para você que já foi rejeitado, para você que sabe muito bem onde você quer chegar, fique esperto. Não precisa de fazer cu doce. Não é isso que eu estou falando. Mas só saiba entender o seu valor. Assim como elas entendem bem. Não se menospreze. Nunca rasteje por mulher nenhuma. Nunca coloque mulher nenhuma em pedestal. Elas sentem isso. Elas farejam isso como um lobo. Farejam carne podre. Ela vai farejar a sua falta de autoestima. Entenda o seu valor. Não estou sendo machista. O prêmio aqui não é ela. É você. É você por ter conseguido chegar no lugar onde muitas pessoas não conseguiram chegar. Por que é que você vai se doar tão fácil? Eu recomendo que você se relacione com mulheres que pensam o mesmo. O prêmio sou eu. Isso é extraordinário. Um casal cheio de autoestima. Sem joguinhos. Sem balela. Uma mulher que sabe muito bem o seu valor, mas ao mesmo tempo entende que sem ela, você está feliz demais. Esse tem que ser o seu objetivo de vida. torne a sua vida tão interessante ao ponto de relacionamento se tornarem uma simples consequência. E não fique, mais importante, como um retardado se vangloriando pela quantidade de mulheres que pega. Isso é coisa de heterotope idiota. E não fique, mais importante, não fique, mais importante, não fique, mais importante. E não fique, mais importante, E não fique, mais importante.